De volta com 6 horas notícias, agora 6h30 aqui em Manaus. A gente vai falar de um assunto polêmico aí, porque quase 600 policiais militares trabalham na segurança de autoridades e guarda do patrimônio público. Esse efetivo aí é o equivalente a mais ou menos 44 municípios, né Mariana? É muita gente, viu? 44 municípios do interior do Amazonas. É o efetivo que trabalha só aqui na capital. A gente vai ver na matéria do Alex Costa. Nas instituições, eles estão nas portarias e fazem o controle de entrada e saída das pessoas. Em estacionamentos, os policiais administram a segurança patrimonial do órgão público. Nesta quinta-feira, a nossa equipe flagrou um policial militar carregando um televisor em um dos corredores da Assembleia Legislativa do Estado. Uma mensagem do governo do Amazonas ordenou a distribuição de 571 policiais militares em 10 repartições públicas para atuarem na segurança de autoridades. O projeto foi aprovado e agora vai à sanção do governador. Uma das instituições que terá direito à segurança armada feita por policiais militares é a Defensoria Pública do Estado. Só aqui neste prédio, 26 policiais militares devem prestar o serviço. Apenas um parlamentar apresentou parecer desfavorável e votou contra a aprovação do projeto de lei. O deputado Serafim Correia, do PSB, é contra a sessão de PMs para órgãos federais, como, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Regional do Trabalho. Eu entendo que cada um tem que criar a sua polícia, a sua polícia patrimonial. A Assembleia precisa ter, exemplo do que a Câmara dos Deputados do Senado tem, a sua polícia legislativa. Hoje, o Amazonas enfrenta um déficit de policiais militares. São pouco mais de 8 mil quando seriam necessários 15 mil, de acordo com a Associação de Praças do Estado. Em 44 municípios do Amazonas, existem apenas 554 policiais atuando no combate à violência. São 27 a menos do que os que atuam nos órgãos públicos. Em algumas cidades, como Codajás, no Médio Solimões, considerada a rota do tráfico, existem apenas nove policiais. Na visão do deputado Cabo Maciel, do PR, a atuação dos policiais nessas instituições é necessária. Aqui nós precisamos fazer revista, nós precisamos proteger qualquer pessoa de ser agredida, pessoas de entrar armados no poder, quer seja aqui ou no Tribunal de Justiça. Portanto, há sim a necessidade de se ter. E aí fica a dúvida, se realmente tem essa necessidade, são tantos órgãos públicos, agora a gente tem a Defensoria Pública do Estado também que está solicitando mais efetivo, por conta de alguns furtos que acabaram acontecendo em alguns prédios. E aí a gente se pergunta, e a população, como é que fica? Exatamente, eu concordo com o deputado quando ele diz que há necessidade de se ter um efetivo nos órgãos públicos. Concordo sim, mas não desse tamanho. Quem precisa mais de efetivo nas ruas é a população. Todo dia a gente noticia aqui assaltos, mortes, homicídios e não dá, né Juliano? A maior parte, tem pouco efetivo nas ruas, como mostraram aí as estatísticas na matéria do Alex Costa, e tem muita gente dentro dos órgãos públicos. É necessária segurança? Sim. É necessária revista? Sim. Mas não precisa tanta gente, né? Sabe o que me preocupa? 600 policiais militares fazendo essa segurança. E o interior do Estado, ele fica desassistido. A gente tem interior grande aí, com cerca de 20, 30 mil moradores, habitantes, e às vezes tem um efetivo de 6 policiais, 6 PMs numa delegacia, para 20 mil habitantes. A gente tem os dados aparecendo aí dos municípios, né? Onde 554 PMs estão atuando nas ruas de 44 municípios. Ou seja, é pegar PMs de 44 municípios e dar segurança para as autoridades aqui de Manaus, né? É muito complicado, né? O interior realmente está desassistido. A gente tem todos os dias ocorrências no interior do Estado, né? Então é complicado. Realmente, a gente chama a atenção aí das autoridades de segurança para rever aí essa distribuição de policiais. O que de fato é prioridade, hein? E você viu aí policial carregando televisão, fazendo serviços que não são da polícia. Serviços administrativos, né? Serviços administrativos, a gente tem pessoas específicas para isso. Um policial é para cuidar da segurança. Exatamente. Não para carregar a televisão. Um seminário discutiu aqui em Manaus temas como o suicídio, a automutilação, além da violência contra as mulheres. Estiveram presentes deputados estaduais, federais, também juízes e delegados. Na segunda edição do Seminário Regional de Promoção e Defesa da Cidadania, congregada pelos estados da região norte, foi realizada nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. No evento, palestras e discussões específicas trataram de assuntos que aflingem boa parte da população brasileira e estão em evidência atualmente, como suicídio, automutilação, violência contra a mulher e segurança pública. Cada entidade, seja governamental ou não governamental, está fazendo alguma coisa para amenizar esse problema, mas não é de uma forma organizada. É como se fosse uma orquestra que cada músico toca da sua parte o que quer, sem partitura e sem maestro. O que nós estamos fazendo é escrever uma partitura para esses agentes fazerem algo que possa, no final, ser um show, o show da vida. Para a deputada Alessandra Campelo, o evento é importante para trocar ideias e formas de combate a esses males que afetam a sociedade, como é o caso da violência doméstica. É um grande intercâmbio de informações entre vários estados da região norte, onde a gente discute políticas públicas de combate à violência contra a mulher. Então, tem políticas públicas aqui do Amazonas que podem ser copiadas por outros estados e vice-versa. Assim, a gente vai aperfeiçoando a legislação com o objetivo principal, que é acabar com a violência contra a mulher e com o feminicídio. Outro assunto que tem preocupado a população é a segurança pública. Nós montamos um grupo de trabalho que trata sobre o Sistema Único de Segurança Pública, que vai trabalhar em cima da atuação de forma coordenada, conjunta, integrada dos órgãos de segurança pública, que é tão importante para que a gente possa combater efetivamente o crime. Estiveram presentes deputados estaduais, federais, juízes, delegados, entre outras autoridades. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, participaria do evento, mas não pôde comparecer. Olha, hoje, como a gente já falou, as centrais sindicais realizam manifestações em vários pontos aqui de Manaus, não só aqui na capital, mas em todo o Brasil. Sobre esse assunto eu falo ao vivo agora com a Meia Chapiama, que já está lá no centro, né, Meia? Bom dia para você. Bom dia, Mariana, bom dia, Juliano, bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 Horas Notícias. É isso mesmo, viu, Mariana? Os petroleiros, os professores federais, estaduais, municipais, os bancários, os comerciários, essas são algumas categorias que vão entrar em paralisação hoje durante todo o dia. Alguns pontos da cidade vão ser pontos aí dessa paralisação. Aqui na Praça da Polícia, a paralisação está prevista para agora às 7 horas da manhã, que é a paralisação dos bancários. Uma viatura da Polícia Militar já está aqui no local, aguardando os bancários, que devem chegar logo mais às 7 horas. Tudo isso é contra o ato da reforma da Previdência do governo do Bolsonaro. E mais alguns cortes na educação, alguns cortes nos investimentos sociais aos mais pobres desse governo do Bolsonaro. Também são previstos estudantes e os integrantes de movimentos para estarem nesses locais onde vai acontecer essas paralisações. Essa paralisação é uma paralisação nacional, está acontecendo aqui na capital e alguns municípios também aderiram, como Parintins, Quari, Benjamin Constant e o Maitá. A gente vai continuar acompanhando esse dia de paralisação aí, não só aqui na Praça da Polícia, mas em outros pontos aqui da capital, em várias zonas aqui da nossa cidade. E a gente traz todas essas informações durante as nossas programações. Mariana, Juliana, eu volto com vocês. Obrigada, Meixa, a piama ao vivo do centro de Manaus. Hoje os trabalhadores vão parar o país por conta dessa reforma na Previdência, né, Juliana? Isso vai ser notícia no país todo, né, Mariana? Com certeza. A gente tem a reforma da Previdência que está sendo discutida aí, a gente tem a situação dos professores, das escolas também, que vão ficar sem aula, ou seja, vão ter muitas manifestações na cidade também. É, hoje o Brasil vai parar. Vai parar. E olha, a gente quer saber se você é de casa, não está parado não, né? Está continuando aqui com a nossa programação. Manda sua foto aqui para o 6 Horas Notícias, daqui a pouco a gente vai colocar aqui no telão para mostrar que você está acompanhando desde as 6 horas as principais notícias da madrugada e das primeiras horas desta manhã. Acordando muito bem informado, né, Juliana? Agora são 6 horas e 40 minutos, não sai daí não, que a gente volta já. Música 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 Tchau, tchau.